Olá, eu sou o Kenneth Correia da 8020 Marketing e o Sebrae me convidou para vir falar um pouquinho sobre tendências nas postagens de fotos nas redes sociais. E uma tendência em redes sociais é o Instagram, a segunda maior rede social do Brasil, é também a rede que mais cresce e a que hoje tem mais tempo dos usuários conectados. E o Instagram é uma rede inspirada e baseada na produção de fotos. Então, na hora de escolher as fotografias que você vai tirar, as locações, produção, sempre escolher fotos que vão falar com o seu público-alvo e que ao mesmo tempo você produza a foto com o seu próprio ângulo, com a sua própria visão para construir a personalidade da tua marca naquela rede. E não esquecer também do impulsionamento, porque hoje o conteúdo que é postado no Instagram não vai para todos os usuários. Então, quando você faz o investimento em mídia, você escolhe com quem você quer falar e consegue fazer e garantir que com a sua mensagem chegue até essas pessoas. Mas nada disso adianta se você não produzir uma boa foto. E é por isso que agora eu passo a bola para a fotógrafa Elis Regina. Olá, eu sou Elis Regina, fotógrafa especializada em fotografia de gastronomia. E o Sebrae me convidou para dar umas dicas de como fotografar comida com o celular. Então, a primeira dica é conheça a câmera do seu celular. Conheça profundamente como que você pode conhecer. Treinando, fotografando, observando quais são as configurações que você tem. E outra dica também é usar aplicativos. Existe uma enorme quantidade de aplicativos. E esses aplicativos também ajudam você a fazer fotos incríveis. Segunda dica, observe a luz, não acredite no flash. Gente, fotografia é luz. Sem uma boa luz, não existe uma boa fotografia. Então, observe essa luz, a luz que entra da janela, a luz que está na varanda. É aproveite a luz natural, porque a luz natural é muito bacana para fotografia de comida. É uma luz que provoca texturas, a comida fica com um tom mais natural. A terceira dica, encontre o melhor ângulo. Olhe, pense e depois fotografe. Olhe para o prato e veja qual é o ângulo que valoriza o alimento. Isso é muito importante. Nem todo alimento pede um ângulo de 90 graus, por exemplo, que está meio na modinha nas redes sociais. Talvez, para você valorizar o alimento, você tenha que mudar a perspectiva do prato. Olhe para esse prato e veja se ele pede um ângulo de 45 graus, um ângulo de 90 graus. Encontrar o ângulo certo do prato, testar diferentes perspectivas, faz uma diferença muito grande no resultado final da sua foto. Quarta dica, qualidade e frescor da comida provocam o desejo de comer. Comer com os olhos é a primeira sensação que uma boa imagem de fotografia deve provocar. O aspecto da comida fresca é muito importante. Depois de uns 10, 20 minutos que o prato está pronto ali, ele morre. A cremosidade de um molho se perde, o aspecto fresco de uma salada se perde. Então é muito importante fotografar o mais rápido possível na temperatura certa de cada alimento. Alimento quente tem que fotografar fumegando e alimento fresco, como uma salada, tem que mostrar esse frescor que a salada tem. Então isso é um aspecto importante da fotografia de gastronomia. Fotografar a comida na temperatura certa, para preservar o frescor e a suculência de cada ingrediente. Gente, essa é a quinta e última dica. Fotos de comida precisam ser o mais real possível, o mais natural, sem muitos efeitos. Então cuidado com o uso de filtros, que podem alterar a cor e alterar a textura da imagem, a textura do seu alimento. Então, por exemplo, uma salada que tem um verde, viçoso, que a gente reconhece a cor, por exemplo, do alface. Dependendo do filtro que você usa, pode mudar essa cor e isso não vai provocar o desejo de comer. Então é muito importante que você preste atenção na naturalidade, porque isso inclusive dá credibilidade para o seu negócio. Então concluindo, preste atenção, você precisa fotografar o seu prato da maneira mais natural possível, para que o seu cliente confie no que você está vendendo.